E aí DJ Jam, é Mandrake, Mandrake na vó GGMT, diretamente é, restante Love Fakim É, quando te falarem que você não vai vencer Pode ter certeza que isso tudo é mentira Deposita fé no poderoso pra tu ver Que ele orienta e abençoa a tua vida Se tiver perdido é só você ligar pra ele Parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo Tá ouvindo a prece desses maloqueiros Acredita, naquele que sempre te deu a mão Naquele que sempre deu proteção Senhor, acredita, naquele que sempre te deu valor Naquele que sempre te ajudou Senhor, acredita Acredita, naquele que sempre te deu amor Acredita, naquele que sempre te deu amor Naquele que sempre deu proteção Senhor, acredita, naquele que sempre te ajudou Acredita, naquele que sempre te deu amor Acredita, naquele que sempre te deu amor Naquele que sempre te ajudou Senhor, acredita Quando te falarem que você não vai vencer Pode ter certeza que isso tudo é mentira Deposita, deposita fé no poderoso pra tu ver Que ele orienta e abençoa a tua vida Se tiver perdido é só você ligar pra ele Parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo Tá ouvindo a prece desses maloqueiros Acredita, naquele que sempre te deu amor Naquele que sempre te ajudou Naquele que sempre te ajudou Senhor, acredita Acredita, naquele que sempre te deu amor Naquele que sempre te ajudou Senhor, acredita Acredita Naquele que sempre te deu a mão Naquele que sempre deu proteção Senhor, acredita Naquele que sempre te deu valor Naquele que sempre te ajudou Senhor, acredita 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 Senhor, acredita